Olá vocês! Quem é? Quem é? Estou bom! Obrigado! Estás brincando seu bar? Eu sou sábado Sábado? Sábado? Sábado em seguir Rolinha Eu devia apostar só depois Estás brincando de volta Estás brincando? Estás brincando Ele está com o computador Lindo lá A alçanha A alçanha A alçanha A alçanha Eu quero ver Eu quero ver